Olá pessoal, estou de volta e hoje eu vou falar da geladeira da Electrolux. É um modelo TF55S Platinum. Quem acompanha a gente aqui no canal já sabe que tem um review sobre ela. Aqui eu vou até deixar aqui no link para vocês, quem não assistiu ainda, assistir. Fizemos o review, só que surgiram muitas dúvidas, né? Muitas pessoas que assistiram o vídeo me fizeram várias perguntas. Eu até respondi algumas lá no chat, mas eu resolvi fazer esse vídeo para falar a minha experiência após 5 meses de uso. Tem por volta de 5 meses que a gente comprou ela e eu vou responder as perguntas. E no final desse vídeo eu vou falar a minha opinião pessoal sobre essa geladeira. Vamos lá então? Então pessoal, antes de começar a responder as perguntas, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, quem não foi inscrito e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a muito mais pessoas que tem a mesma dúvida que vocês. Eu vou pedir ajuda hoje para o meu assistente, ele vai ler as perguntas de vocês e eu vou responder. Vamos lá? Vamos lá então. Adquiri um modelo idêntico e notei em alguns dias que a parte de baixo não gela muito bem. Mais alguém notou isso? Então, essa geladeira ela é dividida, a temperatura dela ela não chega por igual até a parte de baixo. Por quê? Essa parte de baixo aqui é onde guardam os vegetais. Então é normal que a temperatura dela seja um pouco menor. Por quê? Para que não congele os vegetais, né? Porque tem algumas geladeiras que você coloca lá as folhas e verduras e acaba congelando. E o controle de temperatura dessa geladeira não permite que os vegetais congelem. Por isso que a parte de baixo é um pouco menos fria do que a parte de cima. A próxima pergunta, Michelle, ela vai falar o seguinte. Sabe dizer se é inox de verdade ou se é somente a cor? Ela quer saber se a geladeira é inox, né? Ou se somente a cor é inox? Então, nós entramos em contato com a Electrolux e eles nos responderam o seguinte. Que ela é feita de aço galvanizado e essa parte prateada aqui, plátino, né? Que eles falam, é uma tinta. Então ela não é de inox como a gente pensa que é, né? Ela não é de inox. Essa cor dela é pintura. A terceira pergunta. Olá, a minha geladeira é desse modelo. É normal esquentar nas laterais? É normal esquentar sim. Por quê? As geladeiras que estão sendo fabricadas por agora, não tem mais aquela grade que as geladeiras antigas tinham. Não sei se vocês lembram. Uma grade que o pessoal gostava até de colocar sapato pra secar a roupa. Enfim, ela não tem mais essa grade. Ela vem com um chip que fica na parte traseira da geladeira. E pra evitar que a geladeira fique eliminando gotículas de água, o suor, né? Aí eles fizeram esse sistema de aquecimento nas laterais. Para garantir que a geladeira resfrie normalmente e não fique escorrendo água nas laterais. É uma nova tecnologia que eles utilizam nessas geladeiras de agora. Muito bem. Então vamos pra quarta pergunta. Oi, amei isso no vídeo. E só precisamos comprar um freezer? Estou precisando comprar uma. E ela quer saber o seguinte. O freezer é grande? Compensa. Ela quer saber se o freezer é grande e compensa, né? O freezer dessa geladeira, ele armazena por volta de 127 litros. É consideravelmente grande. Não é tão grande quanto aquelas geladeiras que tem o freezer embaixo, né? Ela é um pouco menor. Mas é considerada, nessa categoria, é considerado o maior freezer. Eu achei legal. Eu gosto do espaço. É bem dividido. Tem as prateleiras que você pode remover caso esteja atrapalhando o armazenamento. Então é um espaço razoável. Então vamos lá pra quinta pergunta. A primeira aqui, em relação ao freezer também. Olá, amei sua resenha. Mas me fala uma coisa. A sua geladeira tem luz no freezer? E quando a porta está aberta, ela apita? Então, ela não tem luz no freezer. E o fato da porta apitar quando está aberta é um dispositivo que ela tem. Por quê? Se você, por um acaso, esquecer a porta da geladeira aberta, uma brechinha que seja, ela vai te emitir um sinal sonoro. Pra te avisar, por volta de 4 minutos... Isso, são 4 minutos que ela apita. É, e dentro de 4 minutos, se você não fechar a porta, ela vai apitar. Pra te avisar que a porta está aberta. Exatamente um sistema de segurança dela. É tanto que eu expliquei lá no outro vídeo, que tem o menu aqui das configurações. Em compras, você pode alterar esse tempo por algumas horas. Por exemplo, se você for guardar... Se você chegou do supermercado e vai armazenar as compras, você clica lá no botãozinho de compras e ela vai ficar um tempinho a mais aberta sem apitar. Mas esse apitozinho é normal mesmo, é um sistema de segurança. Então, vamos pra próxima pergunta? Ela diz o seguinte... Olá, gostei muito do vídeo. Estou pra comprar uma. No entanto, eu vi uma senhora no YouTube com problemas em um modelo igual a esta, no qual está formando muito gelo no congelador. E ela é frost free. Você observou esse problema por acaso? Fiquei preocupada em comprar. Então, a questão do gelo, podem ser duas opções. Aconteceu comigo, mas o que foi? Eu coloquei uma garrafa com água no freezer e não percebi que ela estava derramando. Aí acumulou um gelo mesmo e o frost free dela não elimina. Por quê? Não é o gelo natural dela. Foi um gelo externo, digamos assim. Então, derramou essa água, criou gelo e aí eu tive que tirar esse gelo. Porque ela não elimina, ela só elimina o gelo natural, que ela mesmo forma. Outra coisa que pode ser também, apesar de ter o dispositivo que apita quando a porta está aberta, às vezes, dependendo se você não fechar direitinho, às vezes você só encostou. Aí pro dispositivo, ele não detecta que ela está aberta. Às vezes está só encostadinha. Aí o dispositivo não detecta que ela está aberta. E aí vai formar esse gelo em excesso também. Às vezes, dependendo do tempo que ela ficou entreaberta, o gelo vai ser em grande quantidade e aí ela vai demorar mais pra eliminar também. Mas normalmente são essas duas alternativas aí o que acontece. Vamos lá pra mais outra pergunta. Como faz pra deixar a temperatura no modo intermediário? Então, modo intermediário. Como eu expliquei no outro vídeo, aqui no menu, na parte de temperatura, você pode apertar ele e segurar. São 30 segundos que você segura. Ela demora um pouquinho mesmo, ela vai fazer um sinal. E aí ela vai mudar pro intermediário, entre máximo e médio, ou entre médio e mínimo. Lá no outro vídeo eu explico direitinho como é que faz esse processo. Dentro do freezer também, a gente tem os botõezinhos lá, que é temperatura média, temperatura máxima e temperatura mínima. Que também tem as suas funções. Quando o freezer estiver mais vazio, você coloca na mínima. Quando estiver mais cheio, você coloca na máxima. E a temperatura média é aquela temperatura que a gente usa no dia a dia, quando o tempo não tá muito quente e nem muito frio. Mas lá no outro vídeo, vou deixar o link aqui pra vocês, vocês podem acessar que eu explico direitinho o passo a passo de como alterar a temperatura dela. Mais outra pergunta, quanto tempo mais ou menos pra gelar o Ice Max? Então, eu fiz o teste e ele não é tão rápido assim. Eu coloquei o gelo nas forminhas, né? E deixei por volta, você tem que alterar a temperatura pro máximo, a temperatura do freezer. Tem a chavezinha, você coloca no máximo e aperta a tecla Ice Express. Acontece que ele demorou por volta de uma hora pra o gelo da forminha ficar pronto. Mais ou menos uma hora. É mais ou menos o tempo das geladeiras normais, né? Não foi muito rápido, né? Mas uma hora, por volta de uma hora. Vamos lá pra mais outra pergunta. A sua, no primeiro dia de uso, demorou pra desligar? Então, se demorou pra desligar, eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu acho que é em relação àquele barulhinho que ela faz quando a gente liga, né? Não demora muito. É o tempo que cria gelo no freezer, né? E a temperatura da geladeira estabiliza. O correto é quando você compra a geladeira, que ela chega na sua casa, você aguardar 30 minutos pra ligar ela na tomada, pro gás estabilizar. E após esses 30 minutos, você liga ela na tomada e deixa mais ou menos de 30 a 1 hora. De 30 minutos a 1 hora, pra ela resfriar. Pra você conseguir, depois, colocar os seus produtos dentro da geladeira. Então, não é indicado ela chegar, você ligar na tomada e já encher ela. Porque ela vai demorar muito mais pra fazer todo o processo de refrigeração. Você limpa ela, né? Conforme as instruções do fabricante. Com um paninho com álcool ou um paninho úmido, apenas. E aí você aguarda de 30 minutos a 1 hora, pra colocar todas as suas compras nela, inclusive no freezer, pra que ela tenha um tempo de resfriar, né? Porque ela tá na loja, tá no depósito, tá na temperatura mais quente. Ela precisa criar aquele no freezer, precisa criar aquela camadazinha de gelo. Até pra não grudar, né? O produto que você colocar lá dentro. Vamos lá pra décima e última pergunta. A sua geladeira está tudo ok? Você ainda indica ela? Então, gente. Tá tudo certinho. Não tive nenhum problema com ela. Ela tá funcionando conforme o esperado. E eu indico sim. Pra mim, foi a segunda geladeira melhor que eu já tive. Nós tivemos uma Brastemp. Eu não recomendei. Até fiz um vídeo também sobre ela. Coloquei os prós e os contras dela lá. E eu já tive uma muito antiga, a Bosch. Que foi uma das melhores que eu já tive. Que ela era muito grande. O problema dela é que ela era muito alta, né? Muito grande por fora. Uma boa geladeira que eu tive. Depois da Bosch, a melhor que eu tive foi essa. Essa daqui tem atendido as minhas expectativas. Então, agora eu fiquei de dar as minhas considerações sobre a geladeira. Vou aproveitar essa pergunta e vou falar o que eu achei. O freezer dela, ele congela bem. Não cria aquela camada de gelo grossa. Ele realmente, conforme vai criando o gelo, ele vai descongelando e vai... É super fácil de limpar. Você passa um paninho, desliga da tomada, passa um paninho. Não tem dificuldade. A parte de drink express, eu achei o máximo. Realmente funciona. Se você pega uma bebida na temperatura ambiente e coloca, ela demora mais ou menos 40 minutos pra gelar. Você pode colocar na terceira opção, né? Que já vai 40 minutos certinho. Se você tirou a bebida da parte de baixo aqui da geladeira e colocou aqui na parte de drink express, ela demora de 20 a 30 minutos pra ficar na temperatura perfeita. Eu gostei muito. É a função que eu mais gostei. Que eu mais uso também, né? Que eu gosto muito de colocar minhas bebidas aqui. E o freezer, eu gostei muito. Não congela muito as paredes. É muito bom. A parte de... É, uma coisa sobre o freezer que eu não achei muito legal foi que eu achei as prateleiras muito frágeis. Eu achei elas... Quando você coloca um pouco a mais de peso, ela dá uma... Parece que vai envergar, assim. Ela abaixa um pouquinho. Mas também foi um teste que eu fiz porque o fabricante, ele recomenda uma certa quantidade quantidade de peso em cada prateleira. Eu excedi um pouco esse peso pra ver até onde ela ficava estável. E realmente, quando eu excedi o peso, ela abaixou um pouquinho. Né? Então, até o peso que o fabricante recomendou, ela permaneceu estável. E em relação à parte aqui de refrigerador mesmo, eu gostei muito também a questão das prateleiras serem fáceis de remover. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho pra sua necessidade. Se você precisa encaixar uma garrafa mais alta, você diminui a prateleira de cima. Então, assim, eu achei sensacional. A parte de armazenar hortifrute é muito legal também. Como eu falei em uma das perguntas, não congela. E eles entregam realmente o que eles prometem, né? Que eles falam que essa parte, essa gaveta de hortifrute, ela armazena por mais tempo os seus produtos. E realmente, eu percebi que as frutas, elas ficam frescas por mais tempo. Os legumes, as folhas não estragam com tanta facilidade e não congelam. Que foi o que eu achei o máximo. Porque como o meu consumo é muito baixo, às vezes eu compro um pouquinho a mais e eu não tenho nenhuma perda. E em relação ao espaço, atendeu as minhas expectativas. Eu consigo armazenar todos os meus alimentos com conforto, sem aperto. Até pra receber visita também, eu coloquei muitas coisas na geladeira. Ela manteve a temperatura. Então, assim, eu indico, super indico a Electrolux. Quem tiver com intenção de comprar, compra que vale a pena. E se tiver alguma dúvida em relação ao funcionamento, pode, eu vou, como eu falei antes, vou deixar o link. Vocês podem acessar o outro vídeo, que eu explico direitinho, passo a passo, de cada pecinha, de cada botãozinho que tem aqui, eu explico. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários, que eu vou responder a vocês, tá bom? Eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo. Peço que vocês deixem o seu like, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal, para que vocês recebam todas as novidades que nós vamos colocar aqui. E compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigada e até a próxima!